Música Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo 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 Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu fruto em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Confessar, sem medo de mentir Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez Que for a soviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Suo amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Te dou meu coração Querer ader Querer ader Querer ader O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Lábios com sabor De hortelã Ela se encontrou Nesse sonho meu Tímida Um beijo tímido Ao no ar Mágica A simples Mágica de amar Se despiu da fantasia Se despiu Se vestiu de amor Mágica de amor Seu amor Seu amor chegou Seu amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Oh, 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 oh Tímida Um beijo tímida Tímido ao no ar Mágica de amor Mágica de amor Mágica de amor Tímido ao no ar Tímido ao no ar Mágica de amor Se despiu da fantasia Se despiu da fantasia Lábios com sabor Se despiu da fantasia Me vestiu do sonho Desse amor Guardo no perigo Esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um moema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo no ar dessa paixão Sou como a estrela Que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo É só eu e você E é nos sonhos Que eu vou te encontrar Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo no ar dessa paixão Amo em silêncio 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 Eu sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brigar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir De você Meu desejo Meu desejo Eu te amo E vou gritar E vou gritar Pra todo mundo ouvir De você Meu desejo De viver Sou menino Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega E me entrega o corpo E a alma Pra você É que me entrega o corpo Eu te amo Eu te amo Abri minha visão O jeito do amor Tocando pé no chão Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer viver pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver Não tem volta Mesmo quando quis morrer De cima de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa De mover De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não vai embora Não vai embora E se não sou mais uma negar Sim, não sou mais uma negar Fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se você tem estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Se tem silêncio Deixe o amor entrar Pra ter tanta pressa De chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Solte o seu medo bem devagar Deixe o seu medo bem devagar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Anjo 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 É como um vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como um cio, no calor da minha cama Você jura que me ama, que me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre estou Não, de novo não Não quero abrir de novo as contas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um prêmio Que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre estou Não, de novo não Não quero abrir de novo as contas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Não, não É como um vício Uma forma de prisão Eu fui seu desde o início Me perdi nessa paixão Não, não Não, de novo não Não, não Não quero abrir de novo as contas pra você Do meu coração Não, não Não, não Eu juro que não Não, não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele Suave Sua mão Que passei Igual um vento Toca as gotas de ovalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina O dia invade meu quarto Nem percebi Nem percebi Que as horas que passamos Foram segredos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Se às vezes ao me calar Tentando me encontrar Não ligue Oh, não É medo de perguntar Sua amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Te amo Te amo Te amo Leve feito o vento vem Já quase de manhã Quase não acreditei nesse sonho Pude até sentir você chegando pelo ar E entrando em mim devagar Deusa da beleza e cor feita pro amor Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Cada movimento seu foi fonte de prazer Nunca vou me esquecer desse sonho Pude até sentir você fugindo pelo ar Me deixando assim sem dormir Deusa da beleza e cor Quero seu amor Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Quero ver você na manhã Quero ver você na manhã Quero ver você na manhã A CIDADE NO BRASIL Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Oh dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a cobra e o gavião Ou teu ódio Ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Toda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Qual dos dois foi mais feliz Quantos beijos eu te dei Na saudade eu te conheço como alguém real Dando volta nos meus sonhos No futuro o sentimento que inventou nós dois Ah, sempre vem depois Pra quem quer recomeçar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Você lembra, lembra daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de calma Você lembra, lembra eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte, cansei de beber Pra não envermecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo flor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda cedo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte, cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo flor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda cedo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda cedo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Passa um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que é lindo Pode ir fundo Isso é que é viver Isso é que é viver Pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que eu digo Pode ir fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Quanto se esquece de mim Lembra da canção Lua Lua bonita no céu Vem o nosso amor Lua bonita no céu A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão E nem me compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração A coração Se apronta Pra recomeçar A coração Esquece esse medo De amar De novo De novo A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção É feito canção É feito canção Qualquer coisa assim Ele compor Ele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Que toque mais forte Ah, coração Se apronta Pra recomeçar Ai, coração Esquece esse medo De amar De novo A coração Se apronta Pra recomeçar Ai, coração Ai, coração Esquece esse medo De amar De novo Ai, coração Se apronta Pra recomeçar Ai, coração Esquece esse medo De amar De novo Ai, coração Ai, coração Se apronta Pra recomeçar Mais que a luz Das estrelas Eu queria ser Mais que um amigo Mas por que não me entende Quando fica deprimida Choro com você E me conta Suas aventuras Os teus casos antigos Eu fico calado Finjo Que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver As tristes Mortas No sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo É você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez Descubra E simplesmente Me corte Ou quem sabe A sorte O sonho Traz você Pra mim Eu sei Eu sei tudo Sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco Pra quem quer mais Baby Mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo É você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro Todo o seu amor Merecer Merecer Se galhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ao espelho me desespero Você não me desespero Eu jamais me desespero Eu nunca me desespero Eu nunca me desespero Quando a paixão Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não me desespero Eu sei bem quem sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero E estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitrola um esquiador Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava tu e o Borandês E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitrola um esquiador Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal E te abraçava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal E é pra você, um sonho a mais não faz mal E é pra você, um sonho a mais não faz mal É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo Te abrir o coração e sonhar E sonhar É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar E sonhar Bananá, bananá, bananá Bananá, bananá Bananá, bananá Bananá, bananá Bananá, bananá Tchau, tchau De uma costela foi gerada Sopro da vida na manhã No paraíso foi tentada Pela mordida na maçã Mudou a culpa na serpente E nos cabelos uma flor E descobriu no corpo a ferite Que coisa quente é o amor Será pecado se seguir o coração Como calar pra sempre a boca de um vulcão Sempre tem sonhos, quer roubar Sempre tem fome, quer morder Sempre tem frio e quer brincar Brincar com a vida de esconder É... 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 De uma costela foi gerada Tudo parece combinar Tem a pureza de uma fada Mas tem veneno no olhar E quem provar do seu feitiço E quem ousar beber do mel Vai penetrar no paradiso Pra nunca mais sair do céu Será pecado se seguir o coração Como calabra sempre a boca de um vulcão Sempre tem sonhos, quer rumar Sempre tem fome, quer morder Sempre tem frio e quer brincar Brincar com a vida de esconder Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Do, 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 do Yeah, yeah, yeah Ha, la, 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 la... Yeah, yeah, yeah Sh, la, 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 la... Shalalalalalalala Shalalalalalalala Não quis ficar aqui sozinho Pensei em te telefonar Faz frio nesse apartamento E sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Lá fora é chuva na janela Cá dentro é chuva no olhar Faz frio nessa cama quente E sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá A gente pensa que não tem nada a perder Aí se lembra Que amar faz parte de viver Você se engana Pensando que tudo vai melhorar Mas baby, sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá A gente pensa que não tem nada a perder Aí se lembra Aí se lembra Que amar faz parte de viver Você se engana Você se engana Pensando que tudo vai melhorar Mas baby, sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Juro, sem você não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Juro, sem você não dá Não dá Ela só se liga a astrologia e guerra nuclear E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do mar Ver com ela é a voz em você mental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Mas na areia do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso E pra ela é água assim transcendental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Uma hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu, pimenta e sal Glória Um, dois, três, quatro E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Eu, pimenta e sal Eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Quero, pimenta e sal Lembrar Eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Quando não houver E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Você tem o tempo E eu, pimenta e sal E eu, pimenta e sal Em uma ilusão Só te peço Um brilho de um luar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar Pra mim Eu só quero um tema Pra viver Versos de um poema Pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais A primeira vez que meus olhos Se viram nesse olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era O momento de se gostar Quando eu me empolguei Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro de seu olhar Quando eu me empolguei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Fui dono do mar De todo azul no mar Fui dono do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Fui dono do mar Foi assim como ver o mar Fui dono do mar Fui dono do mar Fui dono do mar Fui dono do mar Onde é que vem o azul do ar? Onde é que vem o azul do ar? Qualquer nota, bolsa nova, bolsa nova, qualquer nota Eu quero você na veia A vida passa na TV e o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock and roll, meio nonsense Rock and roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão A vida passa na TV e o meu caso é com você Fico louco sem saber Por quê? Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo até a minha som Toda taba até a sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Sim pro sol, sim pra lua Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela guia no teu riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela guia no teu riso Coisas do passado Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo 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 Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior que o teatro das estrelas É meu amor por ti Como a força infinita das rochas Bem mais luz que o sol põe no rubi Muito mais do que o verde das matas É meu amor por ti Assim como no inferno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história É um livro mais lindo que eu li Uma flor azul que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior que o teatro das estrelas É meu amor por ti Assim como no inverno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera Do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história É um livro mais lindo que eu li Uma flor azul que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar Sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tem festade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Amar Amar Envelhecer Querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Suspirar Suspirar Sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tem festade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Sem ter licença pra entrar Tem festade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é um amor O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar De enfrentar os riscos sem pegar Eu sou uma palavra Na letra da canção Que vai no som da música Tomar o seu coração Eu faço no segundo O mundo adormecer Só pra poder estar aqui Sozinho com você Sozinho com você Fica comigo Eu não penso mais Que uma vida apaixonada Sou o que vai restar Quando não houver mais nada Vem que eu tenho pra você Meu amor e proteção Toda mágica contida Na batida do coração Vem que eu tenho pra você Meu amor e proteção Toda mágica contida Na batida do coração Eu vibro no seu quarto Na luz do meu amor Até que tudo ao seu redor Derreta com o meu calor Eu paro a madrugada Na hora da paixão Pro tempo não tentar medir O amor do meu coração Fica comigo Eu não penso mais Que uma vida apaixonada Sou o que vai restar Quando não houver mais nada Vem que eu tenho pra você Meu amor e proteção Toda mágica contida Na batida do coração Vem que eu tenho pra você Meu amor e proteção Toda mágica contida Na batida do coração Eu não penso mais Que uma vida apaixonada Sou o que vai restar Sou o que vai restar Quando não houver mais nada Vem que eu tenho pra você Meu amor e professão Toda mágica vou te dar Na batida do coração Vem que eu tenho pra você Meu amor e professão Toda mágica vou te dar Na batida do coração Vem que eu tenho pra você Meu amor e professão Toda mágica vou te dar Na batida do coração Vem que eu tenho pra você Meu amor e professão Como posso te esquecer Se tudo aqui me faz lembrar você Nesse quarto a solidão De um pobre coração Que não entendeu Eu adeus Quero você outra vez E não aceito o fim Gente, por favor Que vai voltar pra mim Seu corpo é o mar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor Razão de viver Meus amigos vão falar Achar que sou romântico demais Que gosto de poder gostar O que importa é ter Você pra sempre Quero você outra vez Quero você outra vez E não aceito o fim Diz por favor Que vai voltar pra mim Seu corpo é o mar Reflete o luar O amanhecer O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor Razão de viver Seu corpo é o mar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor O nosso amor Razão de viver Seu corpo é o mar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar O amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ela passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo que faz bem ao coração Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ela é tudo que faz bem ao coração Ela é tudo que eu preciso ter Ele é tu É madrugada Nos teus braços encontrei abrigo Cai o sereno Me abraza e vem ficar comigo Vem trazer o teu sol São intensamente azuis As cores da manhã Sob a tua luz Luz que vem dos olhos teus Não deixa a noite ir Sem dizer adeus Me dê a luz dos olhos teus Queira desculpar se for pedir demais Não vou censurar o que me fez pensar Fica um pouco mais Quero me banhar E quando fala São mensagens de amor Do vento Vem trazer o sol São intensamente azuis As cores da manhã Sob a tua luz Luz que vem dos olhos teus Não deixa a noite ir Sem dizer adeus Vem ver a luz dos olhos teus Queira desculpar se for pedir demais Não vou censurar o que me fez pensar Não vou censurar o que me fez pensar Fica um pouco mais Quero me banhar Quero me banhar Quero me banhar Na luz dos olhos teus Não deixa a noite ir Sem me dizer adeus Estrela da manhã Queira desculpar se for pedir demais Não vou censurar o que me fez pensar Fica um pouco mais Quero me banhar Na luz dos olhos teus Fica um pouco mais Demora amanhecer Estrela da manhã Esse trem que pra minha terra agora vai bater É o último da linha que pra lá irá seguir E dentro dele Tenho que estar Tenho que estar Pois não posso mais ficar aqui sozinho como estou Minha terra é pequenina Porém lá existe amor e tenho alguém A me esperar E eu morro se esse trem eu não pegar Na cidade eu não me acostumo Na cidade eu não me acostumo Faço o que fizer Mas a minha terra só não é feliz Mas a minha terra só não é feliz quem não quiser se o trem partir Eu vou a pé Eu vou a pé Pois não posso mais ficar aqui sozinho como estou Minha terra é pequenina Porém lá existe amor e tenho alguém A me esperar A me esperar E eu morro se esse trem eu não pegar Deixo tudo pra seguir no trem Eu vou no trem também Vem comigo que eu vou mais além Eu vou no trem também Todo tempo que eu perder faz mal Eu vou no trem também Já é hora de encontrar meu bem Eu vou no trem também Esse trem que pra mim a terra agora vai partir É o último galinha que pra lá irá seguir E dentro dele Tenho que estar Tenho que estar E eu morro se esse trem eu não pegar Deixo tudo pra seguir no trem Já é hora de encontrar meu bem E eu morro se esse trem eu não pegar Tarde fria, chuva fina e ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereço Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente Que me afeta o coração Eu a encontrei e logo Me apaixonei Me apaixonei A semana inteira A semana inteira nela Muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego Eu não sou assim Vivo só pensando nela Que nem ligou pra mim Que nem ligou pra mim E ao lembrar E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente Que me afeta o coração Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Eu lhe ofereci ajuda Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei roubeira E que Durango que de quase me pegou Eu quero é voltar, seu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, seu corpo na rua Brinca, pra dar e perder Eu por mim queria e subia aquilo Um quilo mais daquilo, um grilo menos isso É disso que eu preciso ou não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, pra dar e perder Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, pra dar e perder Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei roubeira E que Durango que de quase me pegou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, pra dar e perder Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brinca, volta pra gerber 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 Oh, my Lord Oh, my Lord I really wanna know you Really wanna go with you Really wanna show you love That it won't take long, my Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah My Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah I really wanna see you Really wanna see you Really wanna see you, Lord Really wanna see you, Lord But it takes so long, my Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah My Lord Hallelujah My, my, my Lord Hallelujah I really wanna know you Hallelujah Hallelujah We really wanna go with you Hallelujah We really wanna show you love That it won't take long, my Lord Hallelujah 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 My sweet Lord Hallelujah My, my Lord Hallelujah 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 Amém. 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 Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, E estar ao seu lado bastaria, a meu Deus era tudo o que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, Que estar ao seu lado bastaria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Eu estou apaixonado por você E nem mesmo tenho jeito De falar do meu amor Que é grande em si Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar Distante assim do seu carinho E sei porquê Tudo que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonado Fico esperando um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijo Rapidamente E de pressa dizer Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado por você Estou apaixonado Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos forreu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Seja descomplicado Feroz e na hora exata Que não exista certo e errado Na lua, na noite, prata Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos forreu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos forreu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com 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 você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você 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 Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você E a música nos une Corpo e alma na canção A música reúne Diferenças sem razão E de um jeito sem querer Canta em mim o que é você Muito prazer Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man He can make you love He can make you cry He will bring you down And he'll get you high And something keeps him going Miles and miles a day To find another place to play Muito alto som e a emoção vem de você também Que vão sentir que o show mudou Porque ele é seu também O meu coração sai do peito assim Ele abraça o seu e se encontra em mim O sangue se mistura Que cura o sofrimento I'll be in the THATIS may We'll see you soon And we'll see you soon When you listen to the music And you like to sing along You want to get the meaning Out of each and every song Then you find yourself a message and some words to call your own And take them home Night after night, retreats, you're right, baby, it's the guitar man Catching the sun, the sand was so dry and lost in any game Then he comes to town and you see his face And you think you might like to take his place Something keeps him going, miles and miles a day Searching for the songs to play E a música nos une, corpo e alma na canção A música reúne diferenças sem razão But he never seems to notice He's just got to find another place to play Muito prazer It's got to play Ah, muito prazer Ah, muito prazer Ah, muito prazer Vale tentar viver Tudo demais Você me faz Descobrir O dom De iluminar Tudo que for Sentir Deve durar De tanto a luz Escondir Aprender Conhecer Conhecer Revelar Sim Princesa Sou Quem vai chegar Na chuva Da montanha Vem se molhar Vem se molhar Vem se molhar Pra sempre Sou Do seu querer Estrela Cintilante Vem me valer Vem me valer Vem me valer Vale dizer Vale dizer Que sim Vale chorar De tanto som Expandir Descobrir Conhecer Revelar Revelar Sim Princesa Sou Quem vem pedir Me faz Arrer Em brasa Vem e me acende Chama Chama Me chama Me chama Te chama Sou O seu querer Estrela Cintilante Vem me valer Vem khi Vem mê Vem me Vem so Vem v Vem me Vem me Vem me Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as thought they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me, oh, yesterday, can't suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Yesterday, I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, yesterday, oh, such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Yesterday, I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday. Today. 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 Andar, vem jantar, vem comer, vem beber Farrear até chegar no dia E depois deitar no sereno Só pra poder dormir e sonhar Pra passar a noite caçando sapo Contando o caso de como deve ser iluminar Acordar, iluminar, sem chorar, sem falar Sem querer acordar e iluminar Levantar e fazer café Só pra sair, caçar e pescar E passar o dia moendo cana Caçando no ar, clarear, te vejo iluminar Amor, iluminar, pra viver Pra encostar, pra chover, pra tratar de invadiar Descansar os olhos, olhar e ver E respirar, só pra não ver o tempo passar Pra passar o tempo até chover Até lembrar de como deve ser iluminar Andar, vem jantar, vem dormir, vem sonhar Pra viver até chegar no dia Estender o sol na varanda Até queimar Só pra não ter mais nada a perder Pra perder o medo Mudar de céu, mudar de ar Clarear, te vejo iluminar Um, beijo iluminar E Milan, vem, 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 vem na varanda 好 peine N asresso Mudar deabilità Elimar Dan Mudar Mudar E Vem jantar, vem dormir, vem sonhar Pra viver até chegar no ar Estrever o sol na varanda Até queimar, só pra não ter mais nada a perder Pra perder o medo, mudar de céu, mudar de ar Clarear de vez no mirar Anda, vem jantar, vem dormir, vem sonhar Pra viver até chegar no mirar Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um molhado de luz Ser no nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu mel sobre nós Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Uh, cuida bem de mim Cuida bem de mim Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Me chama, me chama Cuida bem de mim 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 Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Uma onda no mar